Confira agora o Giro Rural. A usina Pindorama começou a safra 21-22 com expectativa de crescimento em relação à moagem anterior. O gerente industrial fez um balanço da produção de cana-de-açúcar para a nossa equipe. Qual é o sucesso aqui na usina Pindorama? Nós estamos aqui mais ou menos terminando dezembro, dia 28 e 22 de dezembro. Como é que está a safra? Começou cedo aqui na Pindorama? Está dentro da expectativa? Está bem, está bem. A safra está bem. A gente já cumpriu aproximadamente 60% dos nossos planejamentos. Passamos de 600 mil toneladas de cana. E a nossa expectativa é chegar, passar novamente de 1 milhão. Tem uma marca histórica para nós. Foi uma marca histórica no passado. E certamente essa marca vai ser batida este ano. A cana está chegando do campo bem, porque nós estamos aqui, por exemplo, em dezembro, parece que novembro é um pouquinho mais tempo, mas em dezembro voltou a chover, né? Isso, novembro, em dezembro voltou a chover, a gente moeu cedo, choveu um pouco no início da moagem e choveu agora novamente e tem seus pequenos problemas, né? Uma quantidade maior de impurezas, mineral e vegetal, mas o importante é que a cana chega. E a cana chega e o pessoal do campo não nos deixa aqui sem cana. Raramente isso acontece. Se é que na usina vocês estão produzindo esse ano mais de 1 milhão de toneladas. Se o mix, como é que está? Mais açúcar, mais álcool. Esse ano estamos com 40%, 45% para açúcar e 55% para álcool. O álcool está configurando um valor muito bom de revenda. Está valorando muito bem. E a gente também tem uma proporção boa para álcool. Essa, digamos, possibilidade de aproveitar o melhor momento do mercado é muito bom para a usina, né? Porque aqui vocês trabalham com açúcar de mesa, açúcar de água de fermento, material de colocação que for necessário também, e com etanol, inclusive com álcool de mesa, né? Isso, isso mesmo. A gente trabalha com etanol anido hidratado a 70% e álcool em gel também, que é um produto fantástico que a Pindorama tem. Em relação ao açúcar, também a gente tem uma diversidade grande de tipos de açúcar produzidos, desde o exterior até o açúcar que chega à mesa do consumidor. Além do que, o seguinte, até 15% de nossa produção de açúcar é utilizada dentro da empresa, fazendo balas, e outros produtos, e que a gente mesmo beneficia. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!